Eu acho que o, fazendo a análise da partida, eu acho que foi um bom jogo de futebol. A gente teve o primeiro tempo mais equilibrado e a gente um pouco, o jogo não fluiu tão bem quanto no segundo tempo, mas também não fez uma partida ruim, fez uma partida ok. No segundo tempo a gente melhorou no jogo, o jogo começou a fluir, a gente começou a ter chances em sequência, a gente fez um gol, fez o segundo gol e na minha opinião foi muito mal anulado, eu acho que o jogador está indo para trás, análise de se tem interferência, para trás, se o Vidalgo não estivesse ali, ele não ia chegar na bola do jeito que ele se jogou ali, o Vidalgo não fez nada, ele quer sozinho, a disputa da bola não foi ele que o Vidalgo, a disputa da bola foi o João Marcelo com o outro jogador, então na minha opinião o gol foi muito mal anulado. E o que cabe a nós, a gente não podia ter tomado o gol de empate, foi um lance muito fácil, no fundo a origem da jogada foi o arremesso lateral, aqui no campo de defesa do nosso campo de ataque, a gente recupera a bola, tem uma chance de fazer um controle fácil, tirar a bola do momento de pressão e circular a bola, o jogo está 1x0, a gente perde a bola, deixa o Bahia circular a bola e a gente também não jogou, a gente poderia ter andado mais rápido para trás, era um gol muito evitável. Isso foi o lado ruim da partida, mas de maneira geral eu gostei do time, achei que a data FIFA foi muito benéfica para nós, não só para esse jogo, mas para a sequência do Lanús e a própria sequência do brasileiro. Os jogadores se doaram ao máximo, obviamente que vão ter ajustes, um time que você está muito tempo no clube e os ajustes são constantes e infinitos, aqui praticamente com duas semanas de treinamento, é natural que eu conheci alguns erros, mas eu estou muito feliz com a maneira como os jogadores se entregaram e sinceramente acho que a gente merece a vitória. Boa noite, Diniz. Diniz, em cima disso que você falou agora, Cruzeiro não tem tempo para lamentar ponto perdido, porque na quarta-feira já tem um jogo importante, jogo de ida dessas semifinais a sul-americana. O que você pode tirar de bom e de ruim para ser corrigido no próximo jogo em tão pouco tempo que você vai ter até quarta-feira? Eu acho que o time teve uma produção ofensiva, principalmente no segundo tempo, bem interessante. O time conseguiu articular a troca de passes mais curtos, variando com o jogo mais longo e conseguiu ser agressivo, principalmente pelos lados, sem dar muita chance de contra-ataque. Então o segundo tempo, como um parâmetro ofensivo, é um bom parâmetro. Eu falo, por exemplo, a chance que o Bahia criou, se você fazia alguns reparos, a gente foi muito mais erros nossos do que a condição do Bahia ter criado objetivamente. Embora a gente, outra coisa que a gente fez muito bem, a gente fez uma marcação alta bem interessante hoje, a gente recuperou muitas boas no campo de ataque. E o time foi muito agressivo, o time buscou o gol do começo ao final do jogo e eu acho que isso aqui fica de positivo. O negativo, volto a refrisar, contra o Fluminense, a gente perdeu uma série de oportunidades. Se você não faz o gol, você não pode tomar. E hoje, com o A-0 no placar, o tipo de lance que a gente sofre o gol era um lance que não é um lance para se tomar com a equipe com o placar favorável.